Com o objetivo de destinar a internet às áreas rurais de Santa Catarina, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei do governo que institui a internet rural. A intenção é fornecer o serviço a quem ainda não tem acesso e que vive no campo. Na Assembleia Legislativa, a proposta recebeu emendas parlamentares. Uma exige que a qualidade do sinal seja no mínimo 4G e a outra que o Estado auxilie os municípios para infraestrutura no setor, com destinação de R$ 100 milhões, R$ 50 milhões em 2022 e mais R$ 50 milhões em 2023. Seria um subsídio para possibilitar o processo de instalação. A matéria foi aprovada na reunião conjunta entre as comissões de finanças e trabalho. Também o projeto de lei tratou do compartilhamento dos espaços públicos, ou seja, dos postos da Celeste e também da faixa de domínio das SCs, das rodovias estaduais. Ou seja, as empresas, as prefeituras que quiserem investir em internet rural não precisará pagar o aluguel dos postos para a Celeste, que já está no projeto de lei, bem como também não precisará pagar nas faixas de domínio. Ademais, também foi acrescido ao presente projeto de lei a questão de licença ambiental. Se tratando de pequenas obras de internet, fica dispensada o licenciamento ambiental. Os dois colegiados reunidos também aprovaram o PL que diz respeito à organização da Procuradoria-Geral do Estado. Entre os itens da proposição governamental está a abertura de cargos por meio de concurso público para o órgão.